É claro que você iniciar um jogo, os 90 minutos, é muito diferente do que você entrar no intervalo ou até mesmo entrar no decorrer do segundo tempo, como foi o caso do Moji. O jogo está a mil por hora, você teoricamente, por mais que você esteja aquecendo ali no banco, não é a mesma frequência, não é a mesma intensidade, mas já foi melhor. Já foi melhor você entrar no segundo tempo, no intervalo, você tem pelo menos 45 minutos para ao mesmo tempo intensificar, mas dosar também a sua intensidade. Já pude pegar mais na bola, é claro que nesse jogo tinha um fator que o Ipiranga estava ganhando de 2 a 0, então, teoricamente, eles iam defender mais e tentar buscar o contra-ataque. Então, já deu para pegar mais na bola, já deu para participar mais no jogo. E é claro que você, começando os 90 minutos, sem dúvida nenhuma que a possibilidade de você fazer mais jogadas é sempre maior. Mas estou feliz, fiquei feliz. Acho que pude ajudar, é claro que o resultado não foi o que esperávamos. Agora temos esse jogo no domingo, quanto boa, adversário direto. Como eu falei, são jogos, praticamente, quase todos eles de confronto direto, ainda mais no começo da competição, que foram apenas dois jogos. Um resultado, teoricamente, normal, que você vai na casa do adversário, o adversário pensa em ganhar o jogo assim como nós também pensamos em ganhar do Mogi, pensamos agora em ganhar do Boa, né? Fica a lição dos gols perdidos, acho que perdemos gols, dos lances bobos, dos gols sofridos. Então, essa é a lição maior que temos que tirar. Mas no jogo fomos bem, na minha opinião, nós tivemos um controle de jogo. É claro que o fato de eles estarem jogando em casa, eles buscavam essa jogada principalmente de linha de fundo, eles estavam cruzando muito bem a bola, mas não conseguiam ganhar nenhuma. Acho que a nossa zaga teve muito bem, juntamente com os nossos laterais. Como eu disse, fica mais a lição dos gols bobos, bola parada, que nós treinamos muito durante a semana, e dos gols que não fizemos lá na frente. Tivemos duas chances cara a cara no primeiro tempo. Então, o time está criando. A maior dificuldade, às vezes, de um clube é criar. Eu acho que estamos criando, falta essa finalização. Bom, agora o Botafogo volta a jogar em casa, né? Domingo, aqui no Estádio Santa Cruz. É o tipo de jogo que não pode mais perder pontos, Zotti? Até porque o tropeço fora de casa na rodada anterior fez com que o Botafogo saísse da zona de classificação. É o tipo de jogo que não dá mais para perder pontos jogando em casa agora? Sem dúvida. Eu tinha dito numa entrevista anterior que mesmo que ganhamos, viemos a ganhar os nove jogos em casa, mesmo assim, isso não nos dá classificação. Nós vamos ter que buscar pontos fora. Acho que no começo é sempre assim mais equilibrado mesmo. Depois que as equipes vão se reforçando e a gente vai vendo quem vai disparando. Mas, domingo, nós temos que ganhar. O que a gente muito conversa entre nós jogadores é que nós não podemos ficar nessa gangorra. Ganha em casa, perde fora. Nós temos que ter um equilíbrio justamente porque vai chegar um determinado momento que nós vamos perder e empatar uma. Nós vamos ficar sem pontuar umas duas ou três rodadas. E é nessa hora que nós temos que ter uma gordura para justamente equilibrar no campeonato e não sair do G4. Então, sem dúvida nenhuma, que domingo é uma decisão, como serão as outras. Mas, domingo, nós temos que ganhar para voltar para o G4. Osote, pelo que ficou nítido dentro da partida, depois que você entrou, o Botafogo ganhou um pouco mais em criação das jogadas, até uma jogada sua, aquela famosa jogada de ponto futuro. O Botafogo começou a variar dos dois lados do campo e tudo mais. Isso você já conta que, com o futebol apresentado, já é momento, talvez, de você já almejar em uma condição titular? Eu sei que isso depende do Márcio, mas na tua cabeça, você está preparado para isso já no jogo contra o Bolo? Estou preparado. Acho que foram dois jogos bons que a nossa equipe fez. Como eu digo, acho que ficou a impressão do primeiro tempo, o fato de nós não termos feito os gols e levado de uma forma assim, boba. O nosso time é um time experiente. Então, foram nossos bobos aí, tanto defensivo como ofensivo. Eu estou preparado. O Márcio sabe que pode contar comigo. Eu vim treinando já faz 20, 25 dias, eu acho, se eu não me engano. E, no decorrer do jogo, eu já senti essa condição. Mas fica a critério dele. Como você mesmo disse, sei que é por ele, ele que define a equipe. Mas eu estou preparado. E, se ele optar por mim, eu espero fazer daquilo ali o melhor. Uma outra característica que vem se desenhando nesse grupo da Série C, que os times estão conseguindo melhores resultados jogando fora de casa. O próprio Macaé ganhou no português, depois acabou perdendo em casa. O próprio Boa venceu fora, a juventude venceu fora. E o Botafogo acabou não emplacando essa vitória fora. A tendência, você acha que é mais fácil jogar em casa ou jogar fora? Porque, com certeza, o Boa mesmo, depois de ter marcado cinco gols fora, não deve vir aberto aqui. Nós temos que criar, e o Márcio sempre costuma ter uma identidade. Nós temos que estar criando essa identidade. Mas, mesmo criando uma fórmula de jogo, uma fórmula de disputa, acho que jogar fora, sem dúvida nenhuma, é mais fácil. Porque você aguarda o adversário. Mesmo jogando lá em Erechim, nós tivemos a iniciativa. E logo aos três ou quatro minutos, nós tivemos uma chance com o Samuel. E, dali, se você faz, o jogo muda. Você obriga a equipe adversária a sair. E, às vezes, ela não tem tanta qualidade. E, aí, ela vai se expor e vai deixar os buracos, vai deixar os espaços lá atrás. E eu acho que a nossa equipe tem qualidade para isso. Tem muita qualidade, aliás. Nós temos dois atacantes hoje, jogando o Serginho e o Samuel, muito rápidos. Eu gosto muito do estilo do alemão. O alemão é um cara muito inteligente. E, jogando em casa, nós vamos ter que sair para o jogo. Como você me disse, hoje o Boa está na nossa frente. Então, teoricamente, nós vamos ter que, entre aspas, matá-lo. Isso significa que vamos ter que vencer o jogo. E, para isso, nós vamos ter que expor mais. Se eles tiverem jogadores de velocidade, e a gente já viu que tem, isso nos complica um pouco. Teoricamente, nós vamos ter que expor um pouquinho lá atrás. Mas, a partir do momento que nós fizermos o primeiro gol, saímos na frente, isso, para nós, é muito bom. Qualidade a gente tem, tecnicamente. Estaremos bem postados em campo. Isso é sempre uma característica do Márcio, ter uma equipe muito tática. E, com a nossa qualidade, eu acho que a gente fica mais perto do segundo do que, propriamente, levar o empate. para fechar da minha parte, o fato de você ter aí, talvez, a possibilidade de ser o armador da equipe. O homem de referência na área facilita o seu trabalho, ou jogadores de transição, de movimentação dos dois lados do campo, também, o que é melhor para você como armador? O homem de referência, ou jogadores sem posição fixa? Na verdade, na nossa equipe, hoje, nessa formação, eu vou ter as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o alemão na minha frente, como os dois homens rápidos. Eu sempre digo que o meia, quando ele consegue girar do seu marcador, do seu volante, ele abre um leque de opções. Então, eu vou ter tanto o pivô do alemão, como essas duas jogadas, fazendo o facão do Samuel e do Serginho, jogando. Então, para mim, o cara de movimentação é bom, ele te dá muita opção. Mas, hoje, como eu disse, acho que tem um leque, devido a estar jogando o alemão e estar jogando os dois, para mim, está completo. Fica muito bom, para o meio armador, fica muito bom. Fica muito bom, para o meio armador, fica muito bom.